Música Entre os dias 10 e 11 de setembro, foi realizado o Simpós Interações Urg Sociedade, cadeias produtivas em óleo e gás. O evento reuniu pesquisadores, profissionais e agências de governo para debater temas atuais ligados ao assunto. A ideia do simpósio, do evento sobre óleo e gás, é exatamente pelo fato de nós identificarmos dentro da universidade uma série de áreas, uma série de linhas de pesquisa que atendem a uma cadeia produtiva completa na área da indústria. Quando nós pensarmos no caso do óleo e gás, que é a situação deste evento, nós tratamos desde a parte da exploração, da parte da descoberta das reservas, até a parte do transporte, da armazenagem, do refino, do processamento industrial, da geração de produtos finais. Além disso, nós temos toda uma série de equipamentos que são necessários para cada um desses processos ao longo da cadeia. A geração de novos produtos e aumento da competitividade das empresas, em geral, representa mais força de trabalho necessária, ou seja, são mais vagas para os estudantes, por exemplo, no nosso caso, ou de trabalhadores em geral, que tem, porque as empresas se tornam mais competitivas, geram produtos inovadores que são demandados pelo mercado. E como apresentado esse mercado de óleo e gás, ele tem desafios bastante grandes, que é conseguir dobrar aquela produção como extrair. E cada vez mais em água profunda, então, eu tenho, demanda uma série de novos equipamentos que não estão ainda hoje no mercado, que têm que ser descobertos. E isso envolve pesquisa, envolve novos produtos, envolve oportunidades grandes para todo mundo. No simpósio realizado na Faculdade de Direito da URGS, as interações entre sociedade e universidade na área de óleo e gás nortearam as discussões. Os palestrantes ressaltaram trabalhos e pesquisas desenvolvidos pela URGS e a importância deles para a indústria. Pelo laboratório, são várias pesquisas em toda a URGS, na engenharia, na química, na geossciência, etc. Nosso laboratório é metodologia física. A gente trabalha, tem mais de 20 projetos, andamento com o Petrobras, projetos de vulto. E nós trabalhamos muito desenvolvimento de componentes para aumentar a segurança, aumentar a confiabilidade de operação. E também testes, desenvolvimento de umbricais, testes de componentes, sempre visando o melhor desempenho, maior segurança operacional. Além disso, nós temos hoje uma série de processos que são informatizados. Tudo é na base do desenvolvimento tecnológico. Então, não se tem mais hoje a quantidade de pessoas envolvidas durante os processos que acontecem na indústria. E uma boa parte disso é controlado por sistemas eletrônicos, sistemas informatizados. E aí nós temos grupos de pesquisa na informática da URGS que atuam diretamente em cima disso, junto com grupos da matemática, da própria engenharia, toda a parte de informatização de sistemas. A parte da química, por exemplo, atua diretamente na questão do controle de qualidade do que está sendo produzido, da geração de produtos a partir da industrialização do petróleo, seus produtos petroquímicos, os seus derivados. Então, nós temos a química e a engenharia química atuando em cima disso. Então, a URGS tem uma cadeia completa, de fato, atuando em cima de todo o processo da indústria petrolífera. A indústria, para manter certos padrões de inovação, muitas vezes precisa de conhecimentos muito específicos. E esses conhecimentos específicos e de alta tecnologia a gente vem buscar junto da universidade. É fundamental que a URGS receba eventos de esporte com essa temática, porque existem oportunidades, principalmente nessa área temática de óleo e gás, para muita pesquisa, muito desenvolvimento e muita cooperação também com as empresas que atuam em parceria com a universidade para desenvolvimento de tecnologias nacionais. E isso dá muitas oportunidades, tanto para atividade de pesquisa como a própria atividade de ensino que é desenvolvida dentro da universidade. E isso dá muitas oportunidades, tanto para ativar a universidade.